E aí Salve galera, beleza? Olha isso aqui trazendo mais um vídeo Estamos aqui de volta com a série de adulto gay Então se você gosta sabe, deixa o like no canal Que é muito importante, assim eu vou saber que vocês realmente estão gostando da série E eu vou trazer mais episódios pra vocês, ok? Gente, é o seguinte, ó Prestem muita atenção Porque é o seguinte No último episódio eu falei pra vocês Que no episódio de hoje seria a batalha final Seria o Exame Chunin Pra gente ver O Exame Chunin, na verdade Pra gente ver quem que seria o real vencedor dessa parada Só que tem um pequeno problema Uma pequena faísca nessa história Como o Exame Chunin O episódio final tem que ter todo mundo Fica aquela coisa, tá ligado? Dependendo do povo aparecer Dependendo de todo mundo tá lá pra gravar Então, por isso que tá Esse atrasamento pra gente fazer a batalha final Enquanto isso Dá tempo pra gente ficar forte Ou seja Eu espero Que seja amanhã A batalha final Porém, se não for Não tem problema É bom que a gente evolui rapidão E tudo mais E detalhe, gente Eu falei pra vocês ontem Que eu ia fazer uma live O pano O resto das coisas que faltavam Porém, galera O meu PC Deu um problemão, cara O meu PC O meu SSD Queimou Exatamente E eu perdi tudo Que eu tinha Tudo, 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 tudo Sim, sim É triste Porém Eu tô aqui com o meu HD novo Tô aqui tudo preparadinho Tudo bonitinho Ou seja Estamos de volta Hoje à tarde De ter a live Sem nenhum erro Entendeu Então já me segue Gratuito Pra você acompanhar A live De eu ficando forte Aqui E o pano As outras skills Que faltam Ok, gente É o seguinte Nesse episódio Naruto Vamos se transformar Aqui no modo Sem nem dos sapos Porque pra quem não sabe Eu estou assistindo Naruto agora Porque eu não tinha assistido Antes Então Tô assistindo agora Porque o meu Deus Me pediu Então É o seguinte Eu tô na parte Que o Mestre Jiraiya Ele leva o Naruto Pra treinar com ele Tá ligado Porque o Itachi Da Katsu Que tá atrás dele Então Eu tô nessa parte Que o Naruto Meio que vai aprender O modo sem nem dos sapos Que é uma coisa Que a gente vai aprender Nesse episódio também Como não tem Especificamente O modo sem nem aqui Nessa série No modo de pack em si Vamos comprar A armadura Que vai especificar O Naruto Com o modo sem nem dos sapos Tá ligado Que é muito top mesmo Ó Se eu não me engano A armadura Ela é 5 mil Ela é 5 mil não Ela é 5 de dinheiro Então Eu vou aproveitar Além de comprar armadura Eu vou pegar também E vou comprar Uma máscara Pra mim Pra me completar A posição que eu tô E ficar bem forte Deixa eu guardar aqui De uma vez Então A roupa da Katsu Porque de reserva A gente já deixa aqui E depois a gente pega Ó Deixa eu pegar aqui então A roupa Do modo Seinen Do sapos Que é muito top É muito legal Então se você também Tá assistindo Naruto Igual eu cara Tá assistindo agora Comenta me saber Porque eu tô assistindo agora E tô aprendendo Tudo sobre Naruto Caramba galera Fica realmente igual A do anime E pra ficar mais bonitinho Vou pegar aqui uma máscara Bandanas não Vou pegar assim Uma máscara que combina E fica muito bonitinho As do Ambu não As dos caçadores especiais Ambu não Eu quero pegar Acho que Essa aqui Vai vamos chutar Vamos ver se essa aqui Fica legal É Não 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 gostei Não gostei Tira o tiro Ficou horroroso Ficou horroroso Não gostei Vamos pegar Essa aqui Vamos ver como é que fica Essa Deixa eu ver Calma aí Essa aqui nem tá aparecendo Tranquilo Vamos lá voltar Ô que eu tô apontando Esse negócio galera Tá Deixa eu pegar aqui então Eu vou pegar essa aqui Mano Do Toby Deixa eu ver se fica legal Calma aí Pra cá É Essa ficou melhor Essa combinou Enfim gente Vamos pro nosso objetivo Do vídeo então Que no caso É ficar forte E ganhar Mais bolinho Porque como eu falei Só falta muita Pouca coisa Pra gente ficar forte Pra gente upar Ao level máximo Que é o 500 Eu já upei Que o meu STR Dexcom E o SPI Falta somente O meu MND E o meu Will Tirando isso Na live Eu vou upar o resto Tudo que eu não consegui Upar nesse vídeo Também vou upar aqui As minhas skills Ó Já upei essas 4 aqui Essas 5 na verdade Incluindo os 8 portões Então além dessas Na live Eu vou upar O resto tudo que falta Entendeu Deixa eu só pegar aqui Esse pulmãozinho Pra mim já pegar E vou matar aqui então A Kurama Aproveitando Depois que eu matar ela Gente Eu vou começar a fazer Meu arsenal Que eu vou usar Pra guerra Que no caso Vai ser a espada Vai ser a kunai Vai ser entre outras coisas Que também é shuriken Shuriken que eu esqueço O nome toda hora Mas enfim Ó Eu tô matando aqui A Kurama bem rápido Bem mais rápido Do que antes O único problema Cara É que a minha estamina Vai embora muito rápida Eu não sei se é pelo fato De eu ser normal Ou se realmente O modpack do Naruto Suga a si mesmo A estamina Se não é Começa me saber Porque eu quero muito Ver uma forma Da minha estamina Não acabar rápido Eu tenho aqui Dez bolinhos Aqui no meu inventário Eu poderia usar Poderia Porém Eu não quero gastar Um bolinho agora Porque eu sei Que vai ser útil Na hora da batalha Além disso Eu tô fazendo Um estoque enorme Cara Enorme Literalmente Enorme de bolinho Para vocês Que estão acompanhando Na série Sabe Que eu estou com Acho que Oito pack É Eu tô com Oito pack De bolinho E Tem um plegueiro Porém Eu acho que Isso não vai ser necessário Porque tem Mano Deixa eu sair daqui Deixa eu trair aqui A Kurama pra trás Porque cara Olha a quantidade De mob E dinheiro Peguei dinheiro Deixa eu matar esses mob Aqui mano Esses mob Tá chatão Não tô gostando Tá Vem cá A Kuraminha Me segue Minha querida É isso Pronto Chamei ela pra trap Deixa a batalha aqui Logo mano Porque esse bicho Tá muito chato Ó Como eu tava falando pra vocês Eu tenho aqui Oito pack De De bolinho É É muito Parece ser muito Porém cara Se você for comparar Com os outros membros da série Com os outros participantes Não é muita coisa Exatamente Não é muita coisa Porém Porque todo mundo Eu acho que Todo mundo já tem Uma quantidade boa Pelo menos Uma quantidade legal E alta De bolinho E se eu vir aqui No murder chest Vocês vão ver Que eu só tenho sete Cara Isso pode parecer muito Então porém na hora da batalha Cara Esse set pack Vamos embora só No instala do Thanos Aliado Isso é muito pouco Muito pouco mesmo Ó Deixa eu pegar aqui Essa arma dos abos Aqui de uma vez Pra gente deixar aqui prontinho Ó Tô aqui então com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 E 8 8 packs E 8 bolinho É galera Exatamente Eu prometo pra vocês Que na live que eu vou fazer Hoje à tarde Eu vou pegar E vou ficar Tudo full E vou lotar O meu inventário De bolinho Cara Isso é uma promessa Isso é uma promessa minha Que eu vou cumprir Nessa live Que eu vou fazer pra vocês Ok Então não se esquece Já me segue na Twitch Pra você acompanhar As lives que eu faço Detalhe gente Ó Deixa eu pegar aqui O tempinho do pen E eu vou pegar aqui E já upar O meu MND Cara Que é o que eu tô focando Pra upar agora Até o level Até o level máximo De tudo Incluindo os status E minhas habilidades Porque é o seguinte A série Já era pra ter acabado Ontem ou hoje Porém Como eu falei pra vocês Tiveram esses imprevistos Aí das pessoas Que não puderam aparecer E tudo mais Então Tivemos aí Que é de A final da série Em si Entendeu Aproveitando isso Eu não peguei Pra upar live Eu deixei pra upar em vídeo Mesmo Porque como é o final Tem mais tempo aí Então Eu tô aproveitando Aqui pra upar em vídeo Com vocês Talhada Porque assim Aproveitamos o tempo Que a gente tem E Vocês me dão dicas Entendeu Isso é um Um lado É bom É bom Entendeu Porque Eu sei que vocês conhecem Muito mais o mod Que eu E vocês acabam me ajudando Ó Deixa eu comer aqui rapidinho Deixa eu tirar aqui também Esse mini map Que é chatão Deixa eu comer aqui Cadê a Kurama velho Aqui ó Tá aqui embaixo Ô bichona Ah não é creeper Achei que era dinheiro Tá Vamos matar aqui mais uma vez Pra gente já pegar E upar Ahn Ahn Upar o resto Do MND Que eu vou ganhar com TP Uma coisa que eu poderia ver Também gente É o quanto de TP Que eu preciso Pra upar 100 levels Que dá pra ver isso Dá pra ver isso lá exatamente Olha Deixa eu pegar esse dinheiro aqui Vem cá Dinheiro Peguei Não peguei Peguei agora Deixa eu voltar lá pro início então Deixa eu dar um barra aqui Um rapidinho Pra gente voltar lá pro início Bem fácil Bem rápido Ó Já tô aqui com quase dois packs Em muito pouco tempo Cara Mano É por isso que eu vou formar a Kurama Cara Além dela dar 20k de TP Ela dá dinheiro muito rápido Isso é muito bom por um lado É muito bom mesmo Deixa eu pegar aqui então Dá um CTRL J Dá pra tirar o mapinha Deixa eu ver aqui Complete Ó Se eu apertar 100 aqui Eu vou precisar de exatamente 391 mil de TP Pra conseguir Mano É muito TP cara É muito TP Pra upar 100 levels Então eu vou precisar de muito TP ainda Pra chegar ao level máximo Então galera Vai ser o seguinte a partir de agora Mano Eu vou focar No que eu falei pra vocês Nesse episódio Em pegar muito TP rapidão Vou parar de rolar Porque eu vi que eu tô ronando demais Tem muita personagem Que tá ficando bem mais forte que eu Então agora eu tenho que acelerar Pra ficar forte o mais rápido possível Pra nisso começar a fazer as estratégias Boladona pra onda da guerra A gente surpreender os inimigos Tá ligado A pegar de jeito eles E ganhar essa parada As minhas estratégias atuais Como eu falei pra vocês É juntar muito bolinho Muito bolinho mesmo É Opa As minhas skills Todas no máximo Todas 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 E uma coisa gente Que eu quero fazer No próximo episódio No dia da batalha Em si mesmo É pegar E comprar aqui Outra skill Porque vocês pediram muito E eu acabei tirando aqui Um jutsu Que no caso Era o kegibushan Pra kegibushan Que no caso É a ninja das sombras Exatamente Não esqueci Eu esqueci Eu esqueci o nome Não esqueci Literalmente eu esqueci Mas enfim gente Comenta aí Qual o próximo jutsu Que vocês querem que eu pegue Porque eu tirei aquele jutsu Pra liberar um espaço Pra comprar um novo Então comenta aí Qual o que vocês querem que eu pegue Para o próximo episódio Que eu espero Que seja o dia da batalha Porque tá uma enrolação demais Gente Eu tô cansado dessa enrolação Não quero a batalha logo Pra quem vai ser o vencedor Então No próximo episódio Eu espero que seja a final A gente vai pegar Vamos comprar o nosso jutsu E ver Quem que vai ser o vencedor Então gente Já vai comentando aí Pra quem que você tá associando E comenta também Estratégias Pra cá Seguir Pra ver se a gente vai Ganhar essa parada Ok gente Deixa eu só então pegar O meu TP final ali No pen Porque querendo não O TP a gente não joga fora Né amigão TP aí TP é muito importante A gente não quer jogar fora Ó Deixa eu pegar aqui então Tem capenzeira Complete Show Deixa eu pegar aqui O meu MND Show mano Tamo muito forte Tamo chegando na batalha final Então é o seguinte Esse episódio tem por aqui Espero que você tenha gostado Se você já sabe Deixa lá que é muito importante Lembrando Amanhã Tem mais um episódio No outro guerra E a tarde vai ter uma live Lá no Twitch Então me segue no canal Me segue no Twitch Pra você não perder Nada que eu possa Ok é o seguinte ó É o Vana Nessa Tamo junto Falou Tchau 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 Tchau